Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, estou passando aqui com um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo é pra lançar a hashtag Correntinha do Bem. Criação minha e da artesã Andréia Santos Crochê. O link do canal da Andréia vai estar na descrição do vídeo. E eu, juntamente com a Andréia, vamos dar início a essa correntinha do bem. Então, vou explicar pra vocês como vai funcionar. Eu e a Andréia vamos dar início a hashtag Correntinha do Bem, mas contamos com todos vocês pra participar. Vai ser assim. Eu vou no canal da amiga Andréia Santos Crochê, vou escolher um vídeo dos trabalhos dela, vou gravar a videoaula. No momento que você diz que quer participar da correntinha do bem, você autoriza a gravação de um dos seus vídeos. Vou começar gravando da Andréia, mas depois a correntinha do bem vai crescer e vamos gravar de outros amigos também. Agora, vou dar dicas de como fazer pelo computador e pelo celular. No computador, você vai no canal da sua amiga, escolhe o vídeo que você quer gravar. Copia, e aí, você vai colocar ali na descrição do vídeo o link do canal da sua amiga, com a hashtag Correntinha do Bem. No celular é a mesma coisa. Você escolhe o vídeo, grava a videoaula, e na hora de postar, você vai no canal da amiga, clica nos três pontinhos, em compartilhar, e depois é só copiar o link. E aí, você vai na descrição do vídeo e cola lá na descrição. Assim, estaremos ajudando a todos com essa correntinha do bem. Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar. Nos procure no Instagram. Vou deixar o link do meu Instagram e da Andréia aqui na descrição do vídeo. Eu espero que todos participem com a gente, nessa correntinha do bem. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para você acompanhar todas as novidades que eu postar aqui no canal. E boa sorte a todos!